A tua lintura do jogo, se funcionou da forma como você planejou, primeiro com os três atacantes, depois fechando as minhas quatro? Boa noite, teria funcionado perfeitamente se nós tivéssemos feito mais gols, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, acho que nós fomos bem superior à equipe do São Bento, aqui parabenizar a equipe do São Bento, equipe de muita boa qualidade técnica, principalmente do meio campo à frente, com jogadores rápidos, inteligentes, com boa movimentação. E nós conseguimos sustentar bem a marcação no primeiro tempo, salvo um chute de fora da área que eles tiveram. E nós tivemos chances claríssimas de fazer o gol. E até é engraçado, eu falei para os atletas, nas jogadas que nós elaboramos, que nós criamos pelo lado do campo, lado esquerdo, lado direito, filtração, nós não fizemos o gol e acabamos fazendo o gol numa bola parada, até num erro de posicionamento do adversário. Que eles cometeram até o mesmo erro no segundo tempo também, uma bola que passou no primeiro pau. O segundo tempo foi, o São Bento teve um pouco mais de volume de jogo, até mesmo porque a nossa equipe não conseguiu ter a mesma proposta de saída rápida, de sair de trás de uma maneira organizada. E também pela queda física de alguns atletas. A ideia era manter a mesma formatação que nós iniciamos. Eu tinha planejado a substituição do Júlio, que eu acreditava que o Júlio não ia aguentar os 90, ele aguentou até os 15 do segundo tempo. O Diego também, eu tinha quase convicção que o Diego não ia segurar o jogo todo. E a outra troca que eu tinha era para colocar um centro avante ou tirar o Murilo, que o Murilo até sentiu o câmbio e teve que ir até o final do jogo. De uma maneira inesperada, a gente perdeu o Lucas e tivemos que fazer uma substituição onde eu não gostaria de fazer. E com isso eu perdi uma substituição para dar um pouco mais de força ao ofensivo. Seria importante no segundo tempo a gente ter uma transição de uma saída contra a Gop. Mas era importante vencer hoje, era importante a gente dar uma resposta. Como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa muito equilibrada. E também busco um equilíbrio na minha equipe. É o terceiro jogo que a gente não sofre gol. São quatro jogos, nós tomamos um gol, que foi o jogo aqui, o gol contra o Paranaclube. Não havíamos marcado o gol, mas a gente havia criado para fazer, lá em Salvador e aqui contra o América também. Hoje nós conseguimos fazer e também criamos. E assim a gente vai buscando esse balançamento entre a parte ofensiva e defensiva da equipe para que a gente possa subir na tabela. Agradecer aqui o comparecimento do torcedor. O torcedor foi muito importante no momento ali que o seu medo começou a nos pressionar. E essa parceria junto aqui com o nosso time dentro de campo tem tudo para fazer com que a gente suba mais ainda na tabela de classificação. Bom, Everson, o que você atribuiu no primeiro tempo onde o Botafogo produziu, o Botafogo criou até para sair vencendo de 2 até 3 a 0. Essa queda no segundo tempo, o Botafogo não conseguiu sair do seu fogo com o São Bento quase, mas... Na verdade, concordo, concordo com você. Isso aí não foi planejado, não. Não foi planejado a gente recuar tanto as linhas, não. Foi até o mérito da equipe do São Bento. Ela colocou o Botafogo muito atrás e nós também perdemos um pouco de intensidade, um pouco de agressividade de marcação. A gente perdeu muito, assim, sabe? Não conseguimos roubar a bola do adversário e sair rápido do ataque. A gente ficou muito preso atrás. A gente roubava a bola praticamente dentro da nossa pequena área. E aí só restava o chutão e devolvia a bola para o adversário, a bola voltava de novo. E a todo momento eu pedia isso. Eu acredito que com as substituições que eu iria fazer, principalmente mais um, o Dodô, ele conseguiu dar uma velocidade pelo lado. E eu teria mais uma alteração para colocar mais um jogador de velocidade, né? E aí eu tive... Vocês viram que o Enan e o Murilo terminaram o jogo sentido câimbra. Então eles perderam partidos, faltando 10, 15 minutos, né? Essa agressividade eles perderam e com isso trouxeram o São Bento muito para o nosso campo. Isso aí tem que ser trabalhado, convencer com os atletas. Não foi um pedido meu, não. E também não foi uma ingerência dos atletas, não. Foi mesmo que a gente não conseguiu, não teve capacidade para fazer. E olha bem o que eu vou falar aqui, não é problema físico, não. Futebol hoje, ele requer uma intensidade. A gente está colocando essa intensidade no trabalho. E os jogadores, eles estão tendo esse entendimento. Então, eu acredito que mais alguns jogos, mais algum tempo aqui, os jogadores vão ter esse entendimento e vão conseguir suportar por mais tempo essa intensidade que eu peço que eles joguem. Em relação à defesa, dá dor de cabeça positiva para o treinador, né? É pior se o Didi entrasse e mostrasse insegurança. O que ele difere do Leandro D'Amago? Com o Didi hoje, eu tive saída do lado esquerdo também, né? Às vezes, quando o Leandro D'Amago, ele, até pela característica dele, eu não tenho uma saída do lado esquerdo e fico limitado só ao Luiz. Luiz, eu acho que vocês viram hoje, a gente está evoluindo com ele. Ele teve um erro de passo no primeiro tempo, porque ele errou e proporcionou um contra-golpe. Mas o Luiz, ele dá bem a bola diagonal, ele vira bem o jogo, ele dá bem esse passo entre as linhas, né? E a gente vem encorajando muito o Luiz. Ele tem uma qualidade de fazer isso aí. E agora é isso, cara. Vai ficar para eu agora escolher com muita tranquilidade. Não vou me precipitar a falar que vou manter ou que vai voltar, porque o Didi foi muito bem mesmo. E eu fico muito contente como um jogador entra e dá o retorno. Como o Diego deu também, o Diego fez um jogo também legal. O Pablo entrou, ele está dando uma consistência junto com o Malo. A gente vem crescendo muito como equipe, muito como equipe mesmo. E falei para os atletas, eu não fiz uma conta muito precisa, mas dos jogadores que estavam no banco hoje, por exemplo, eu só não utilizei o João Vítor e o Plínio, se não me engano. Os demais atletas, o Dodô entrou hoje, né? Todos os atletas tiveram pelo menos alguns minutos dentro de campo. E é assim que eu trabalho. O jogador, ele vem para o treinamento, ele dá o retorno, ele mostra o profissionalismo, mostra comprometimento com a agremiação e aí ele vai merecer a oportunidade. Então, fiquei muito contente com a resposta que o meu grupo deu hoje. Oi, Emerson. Em relação aos jogadores que se sentiram, né? Você falou que teve aquela queda até física mesmo de alguns. Você citou o Hernando, o próprio Murilo, que causou uma preocupação porque você já tinha feito as três substituições naquele momento. O Lucas Mendes se sentiu ali, precisou fazer a substituição. Você já teve tempo de conversar rapidinho com o pessoal agora no vestiário? São jogadores que te preocupam que, de repente, você vai ter que culpá-los na partida de terça-feira, já que o tempo é de recuperação muito curto, né? Sim. É assim, ó. Quando você tem que fazer um jogo de proposição, de propor o jogo, como a gente fez no primeiro tempo, isso demanda um pouquinho mais de desgaste físico dos atletas, né? Se você ficar atrás e só sair em transição, você vai cansar mais os jogadores de frente. Então, hoje o Lucas, ele sentiu bastante. Ele sentiu bastante. E o Pará também, no segundo tempo, não passou com a mesma constância que ele passou no segundo tempo, né? Ele manteve um posicionamento mais convencional, mais da Liga 4. Acredito que foi só cãibra mesmo, não foi nenhum tipo de lesão muscular, mas eu tenho que aguardar até amanhã, até domingo, né? Para ver o que aconteceu com os atletas. Até o Lucas se surpreendeu, porque ele é um atleta muito forte fisicamente, ele é um jogador que tem força e tem resistência. Até me surpreendeu no momento que ele pediu para sair ali. O Murilo também é outro atleta que tem muita força e resistência também. Então, é entender o que... Conversar com o BUC, conversar com o Departamento de Fisiologia, mas eu acredito que não foi nada relacionado à lesão, não. Então, é aguardar para que eu possa definir o melhor grupo para viajar para a Goiânia. E aí, quando a gente vê você exaltando do zero a zero, a gente precisa lembrar que o da lei tem feito grandes defesas. Hoje, por exemplo, ele salvou ali um gol do sombento. E aí, quando a gente vê você vindo pra conversar, para o moço, se não fui eu que pedi para o volta-fogo recuar tanto. E aí, na outra entrevista também, você falou, ah, o Leolano era para ter feito isso. E o time tinha um padrão com o cavalo. Então, a minha pergunta é, era um padrão tão padrão o time de cavalo? O time está tendo dificuldade para entender o que você está pedindo? Quando a gente olha o seu time de jogar, ele joga muito na margem de segurança. Não sei se você concorda. Isso, às vezes, traz o adversário para cima. Isso, às vezes, é um pouco arriscado. E a gente imagina que essa margem de segurança é você que pede para os jogadores. É você que pede, ou os jogadores, porque você acabou de dizer que os jogadores não eram para ter empalho. Eles não têm dificuldade para pedir, para entender o que você pede. Só para a gente entender isso. Primeiramente, eu queria que você me explicasse o que é mais de segurança. O que é mais de segurança? Porque, olha só. Não, primeiro tempo, escuta. Não, primeiro tempo, o nosso time saiu jogando, jogava com o Delay. O Delay saiu jogando com os zagueiros, os zagueiros carregavam a bola. Nós criamos jogadas. A jogada teve começo, meio e final. Não é o... Teve agora um treinador estrangeiro que é... Pô, eu sou muito favorável à vinda do São Paoli, à vinda do Jorge Jesus. Sou muito favorável mesmo. Esses treinadores estrangeiros, eles têm muito a colaborar, enriquecer. Não que nós não temos grandes treinadores aqui no Brasil. Mas, veja bem, não tem como você manter a mesma intensidade de jogo os dois tempos. Ele falou isso aí. O nosso primeiro tempo foi avassalador. A gente poderia ter feito três gols. Você concorda comigo? A gente não poderia ter virado 3 a 0 para nós no primeiro tempo? Poderia. E você vai administrar o jogo no segundo tempo. Você vai ter o contra-ataque. Aí, o que acontece? Nós, a gente deu a sobrevida para o adversário. E acontece aquilo que eu falei para vocês aqui algumas vezes. No início do segundo tempo, o São Bento, ele nos assustou duas vezes. E aí, a nossa equipe parece que ela recua, ela sente um pouquinho essa insegurança. E se você olhar o meu comportamento ali, não é isso que eu peço. Agora, não é nenhum tipo de ingerência, não é nenhum tipo que os jogadores não estão entendendo. Eles estão entendendo muito bem o que eu quero. Só que tem uma diferença de entender e ter, às vezes, a capacidade técnica e física de realizar. Tem esse entendimento, né? Então, é isso aí que eu... Agora, o que serve eu como comandante? Eu sou um treinador que eu sou oriundo de categoria de base. Então, eu sou muito didático. Então, o que vai acontecer amanhã? Amanhã eu vou mostrar o lance para eles. O que eu quero que vocês entendam, teve algum lance cara a cara do São Bento? São Bento, algum jogador entrou cara a cara com o da lei? Foi mais chute de fora da área. Uma falta que nós fizemos ali que ele defendeu. Esse chute agora que desviou. Agora, não teve nenhuma defesa que ele fez assim. Aquela defesa que os caras entraram cara a cara. Nós não. Nós finalizamos no primeiro tempo dentro da área do São Bento. Por incapacidade, nós não definimos o jogo no primeiro tempo. Não sei se você acompanhou o jogo do América contra o Criciúma. O América fez dois gols no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, caiu de produção também. O Criciúma foi para cima do América e quase empatou o jogo. O América não teve a capacidade de definir o jogo. A sorte foi que fez dois gols. E a série B era muito equilibrada. Esse time do São Bento, ele perdeu de 1 a 0 para o Patero Goianiense. Ele perdeu de 1 a 0. Ele perdeu de 2 a 1 para o Bragantino. Ele não tomou nenhuma goleada no campeonato. É um osso duro de roer. O futebol que eles praticam, principalmente do meio campo à frente, a qualidade que eles têm, não condiz com a classificação deles. Se você olhar o ataque deles, eles têm números mais expressivos do que o Botafogo em termos de ataque. Então, nós não jogamos contra qualquer equipe. Então, eu entendi muito bem a sua pergunta. Entendi muito bem mesmo. Mas eu discordo em alguns pontos. Não é nenhuma, sabe, não está entendendo, não está entendendo, não. Teve até uma entrevista, às vezes, do Rafael, que ele falou. Eu já cobrei o Rafael, já me explicou o que eu falei. Não, são jogadores que jogaram em grandes equipes. O Pará, vocês estão vendo o crescimento defensivo do Pará? O Pará é um jogador que é avaiado hoje. O Pará tem um perfil equilibrado. Ele não precisa passar toda vez, toda hora, toda hora, toda hora, porque ele tem um ponta na frente dele. Antes não, antes tinha o Murilo. Então, eu precisei ter esse conhecimento do grupo, né? Ter esse conhecimento do grupo para encontrar a melhor dupla de volante, encontrar a melhor dupla de zague, encontrar o equilíbrio dos laterais. Então, é isso. É isso aí. Não sei se eu respondi à altura a sua pergunta. Desculpa se eu fui um pouquinho... Desculpa se eu fui um pouquinho... É o meu jeito de me expressar. É esse jeito um pouco agressivo mesmo, de sinalizar um pouquinho. Então, peço perdão. Mas, a equipe está evoluindo. Ao meu ver, a equipe está evoluindo. Ela está... Eu falo aqui, quem acompanha aqui o dia a dia e as entrevistas coletivas, eu sempre repito, e sou até muito chato nessa palavra que eu falo, que é equilíbrio. A gente está conseguindo equilíbrio. Nós não estamos levando gol. E é uma coisa que me chateava muito, eu comentei com vocês. Tomamos três do... Do esporte. Do esporte. Se você olhar os números da minha carreira, dificilmente eu tomei três gols. Dificilmente eu tomei três gols. Então, tomamos três. Tomamos dois do Cuiabá. Tomamos mais um aqui. Pô, em três jogos eu tinha tomado sete gols. Em quatro jogos eu tinha tomado sete gols. Uma coisa que me incomodou muito. Só que a equipe, além de estar tomando muito gol, não estava produzindo. Hoje não. Hoje a gente está conseguindo um equilíbrio defensivo. É logicamente que o pior... O pior equipe que a gente pegar, pelo menos uma chance ela vai ter. E aí o meu goleiro tem que trabalhar. O meu goleiro tem que aparecer. O Flamengo tem um dos melhores ataques, mas aparece o Diego Alves também. O Santos é um avassalador, mas aparece o goleiro também. Viu a defesa que o goleiro do Santos fez? Aquela que a bola pegou no peito dele? Foi cara a cara também. Então, e até falei aqui e parabenizei o Kiko, parabenizei o Danilo, que é outro profissional que trabalha. Tem um profissional que veio comigo aqui também, que é o Joseval, que é treinador de goleiro. Então, nós temos três treinadores de goleiro. Nós estamos evoluindo essa questão do goleiro, do Botafogo sair jogando com os pés, que é preciso. É preciso, se não, o que vai acontecer? Se o meu goleiro não jogar com os pés, ele vai bater o tiro de meta, vai jogar no zagueiro. O centroavante vai me apertar, o que eu vou fazer com a bola? Eu vou dar o chutão para frente. Então, eu preciso que os volantes apareçam, preciso que os zagueiros saibam jogar, preciso que a bola volte para o meu goleiro jogar no outro zagueiro, para eu ter esse equilíbrio de construção de jogo. Então, isso demanda um pouquinho. E, volto a dizer, eu estou muito contente com a evolução da minha equipe. Emerson, a pergunta aqui era, me lembrava que você arrumou a defesa para o Botafogo, já que são três jogos, sempre sofrem gols. Agora, como arrumar um ataque? Hoje, eu percebi que o Botafogo teve facilidade de entrar na área, principalmente no primeiro tempo. Mas os atacantes, os jogadores não marcaram os gols. Teve um gol do Didi, mas foi até uma falha do Zé Roberto, o Botafogo, que estava falando em posicionar, fez o gol. Mas o Botafogo tem perdido muitos gols. Como agora arrumar o ataque? A defesa, a gente sabe que você já conseguiu arrumar. Veja bem, isso não quer dizer esse trabalho de arrumar a defesa, mas um trabalho constante. Então, a gente vai sempre pendurar. Você pode ter certeza que eu vou pontuar uns 10 erros. Amanhã eu vou encher o saco deles. Tem 10 erros. Essa bola não poderia, esse chute aqui de fora da área que teve, não poderia. Teve um lance ali que eu cobri. Às vezes o adversário chega, ele chega na tua última linha porque o teu ataque marca errado. Teve uma bola ali que o Diego saiu, não era para ele sair. Aí a bola entrou no lateral, criou um desequilíbrio. Então, amanhã eu vou pontuar 10 jogadas ali e vou encher o saco deles. Pode ter certeza disso. Olha só, nós pegamos aqui. Como é que joga o Zé Roberto? O Zé Roberto é um cara muito chato de marcar, porque ele não é aquele citroavante, que ele fica preso. Ele sai da área. Quantos chutes que o Zé Roberto deu hoje? Quantas bolas que o Zé Roberto finalizou hoje? O Paulinho Boia. O Paulinho Boia, a qualidade técnica dele qual é? Ele corta para dentro e chuta. Quantos chutes que o Paulinho Boia deu hoje? Então, hoje, eles tiveram uma chance ali de falta do Doriva. Tiveram uma bola que passou no primeiro pau no escanteio, que causou um susto ali para a gente. E depois, mais chutes de fora da área, certo? Mais porque o nosso ataque não conseguiu manter a mesma pressão e o mesmo posicionamento de pressão na saída de bola do adversário. Então, eu vou continuar ajustando a defesa. Esse trabalho é um trabalho constante, que eu não posso relaxar. Agora, acho que vocês acompanham o trabalho de dia a dia, é só o último treinamento que é fechado, e eu tenho repetido constantemente o trabalho de finalização. O trabalho de finalização. Mas não aquele que fica um cone parado e eu jogo para o jogador e ele chuta. Trabalho com movimentação de jogo. E eu tenho repetido. Foram feitos várias vezes. E essas situações de a bola ser rolada para trás, chapar, chegar no primeiro pau, é feita. Só que falta o quê? A qualidade técnica individual do atleta. Não estou dizendo que eu tenho jogadores que não têm qualidade técnica, não. Qualidade técnica e eficiência para matar o jogo. Eu estava comentando com o Júlio. Teve uma bola, aquela bola que o Júlio chutou para fora. Eu conheço o Júlio do Atlético. No passado, eu estive no Vila Nova. Eu tenho certeza que se fosse um momento de mais confiança, que o Júlio tivesse mais com ritmo de jogo, é o segundo jogo que o Júlio inicia comigo. É o segundo jogo. Aquela bola ele ia dominar. Ele domina a bola, ele chapa, ele tira, ele tem essa qualidade. Então, é trabalhando. A resposta que eu tenho que dar para vocês, não tem uma varinha mágica, não tem água aberta que eu vou benzer os jogadores e eles vão começar a fazer gol. Eu não acredito muito nisso. Não acredito muito em superstição, não. A superstição que eu acredito é eu trabalhar três horas a mais, é eu ficar mais tempo no campo, cobrando, enchendo o saco dos atletas, para que eles menorem. Agora, entendo, o torcedor entende essa angústia, mas eu quero que vocês entendam. Em boa parte do jogo, nós mantivemos um bom padrão. E esse sufoco do São Bento, principalmente na reta final, isso ia acontecer com qualquer outra equipe, porque a gente precisava da vitória. Então, os jogadores ficam, é um erro e cu, é um recuo até instintivo. Pô, precisamos ganhar de qualquer jeito, precisamos ganhar de qualquer jeito. E não vai ganhar de qualquer jeito. Então, isso aí eu vou mostrar a eles e nós vamos melhorar. Nós vamos ser constantes os dois tempos do jogo. Isso aí vocês vão ver. Mas demanda, às vezes, um pouquinho mais de tempo. A minha última, o Emerson, só para dar uma questão que você já tocou nesse assunto, agora há pouco mesmo, mas passou mesmo desapercebido, que me preocupou no sentido de o termo observado. Eu sei que não é uma questão de condição física, mas me assusta a quantidade de jogadores com o Câmara no final do jogo, o Murilo com o Câmara, e o Murilo não é um jogador que corre o tempo todo e se desgasta tanto assim na cidade de Câmara. O Lucas Lenz hoje não fez tantas passagens assim para o direito para não justificar acontecer o que aconteceu com ele. O Enan lá na frente se movimentou um pouco mais. Mas assim, eu não vi um esforço tão grande para causar esse desgaste enorme a pontos da Câmara de tantos jogadores ao mesmo tempo. Já projetando isso, você não tem tempo, dessa vez você já joga um pouco. Bom, veja bem, o jogador vai sentir a Câmara, às vezes por dois motivos, né? Às vezes quando ele não faz uma preparação boa para o jogo, não faz um bom pré-jogo. O que é isso? Ele não se alimenta, ele não se hidrata legal, a Câmara, eu não preciso estar explicando cientificamente para vocês, vocês sabem o que causa a Câmara, né? É falta de algum elemento dentro do organismo, isso aí provoca a Câmara. E a Câmara, ela só vai chegar quando o jogador é feito um esforço físico, ele vai no limite, aí o jogador senta a Câmara. Só que esse limite, ele chegou hoje muito cedo para alguns atletas, chegou muito cedo para alguns atletas, concordo com você. Então, o Emerson Book é um excepcional preparador físico, nós temos o menino aqui, o Luiz, que é um excepcional fisiologista. Outro profissional que veio comigo aqui também, que é o Alexandre também, é preparador físico, sabe da maneira que eu trabalho, o que vai acontecer agora? Nós vamos sentar e vamos discutir o que aconteceu, né? Se foi isso que eu falei, se foi falta de nutriente ou se o atleta, ele precisa melhorar um pouco o nível de força, daqui a pouco a gente tira o atleta para ele fazer um trabalho diferenciado. Então, é uma coisa assim que eu não posso dar uma resposta exata, mas a Câmara, ela vem quando o atleta chega no seu limite, né? E hoje ela atrapalhou um pouquinho o nosso planejamento de jogo. Queria aqui, o colega aqui já saiu, queria aqui, cara, mais uma vez aqui agradecer ao Roberto Cavallo, a gente passou por um momento turbulento, que só teve uma vitória, algumas derrotas e a equipe ela não despencou muito na tabela, muito pelo início de campeonato do Roberto Cavallo. Então, queria aqui agradecer a ele mais uma vez, um amigo que eu tenho na Santa Catarina, é um excelente profissional e deixou um legado aqui muito grande e um desafio muito grande deu agora da sequência, né? Então, mais uma vez aqui eu gostaria de aproveitar aqui, porque às vezes fala que melhorou, que melhorou, parece que o trabalho do antecessor não serviu de nada, né? Porque às vezes até o que ele fez de errado serviu para que eu visse e seguisse outro caminho, né? Então, queria agradecer muito ao Roberto Cavallo. Bom, é, Merson, com relação a Bruno José, você falou aí que está o ponto dos anos, todos os atletas dentro da parte dentro do jogo, todo mundo está jogando. O Bruno José iniciou sua trajetória aqui lá em Bragança como titular da sua equipe. Já alguns jogos nem sequer estão sendo relacionados. Existe alguma situação que você acha que o Bruno José tem que trabalhar mais, alguma coisa que não está se encaixando no teu perfil, porque do sumiço do Bruno José, era um todo defendendo o Bruno José, mas nós sentimos que ele nem no banco de reserva ele tem aparecido. O que aconteceu com o Bruno José? A tua pergunta foi muito legal, cara. Hoje nós fechamos a oração e é uma coisa muito legal aqui no Botafogo, cara. Uma coisa que eu prezo muito aqui, que eu prezo muito, que é a família, né? A gente formar uma família aqui, ter um comprometimento. Então, hoje a receptividade que eu tive dos funcionários aqui do clube aqui foi fantástica, cara, quando eu desci do ônibus, foi fantástica. Fantástica. Eu acredito muito nisso aí. Eu não acredito que, às vezes, num clima de arrogância, que, às vezes, nós profissionais da bola, às vezes é culpa nossa a gente ter um distanciamento, às vezes, dos profissionais mais simples, né? E eu não, cara. Quando eu chego aqui no estádio, eu cumprimento todo mundo, eu tenho uma relação muito legal com todos, né? E foi muito legal todo mundo aqui, sentindo que a gente precisava dessa vitória, então é uma energia positiva, é muito legal. Tem um senhor, que é a gandula ali do clube, um senhor de idade, eu não sei, me fugiu o nome dele aqui. O senhor Pedro estava me recepcionando ali, pegou, me deu um abraço muito forte ali. Então, é uma coisa que eu prezo muito. E aí, quando a gente abriu o vestiário, parece que é uma linhada que entra ali, entre o filho do Rafael, entra o Bruno José com o filho do Collor, entra um monte de gente. Eu prezo muito isso aí, a família próxima, né? Família próxima. Isso é muito legal. E eu falei pra ele hoje, cara, agora a gente fechou ali na roda, no final, aquela resta tradicional, e ele estava próximo aí. Eu falei, cara, a tua semana foi excepcional. A tua semana foi excepcional e não se surpreendo daqui a pouco, se no jogo de Goiânia eu levar o Bruno José. Não se surpreendo. ele foi um atleta que, ele pegou o meu início de trabalho, ele teve uma, a entrada dele lá em Bragança foi fundamental. Quero aqui falar pra vocês assim, como que a gente trabalha. Peguei o Saraiva naquele jogo e mostrei pra ele, Saraiva, olha a tua intensidade de trabalho, como é que é a tua intensidade de trabalho, porque esses jogadores de lá de campo, nós temos hoje alguns equipamentos que regulam o esforço físico do atleta. Olha, esse, o Saraiva, quando eu pegava os jogadores de extrema, o relatório de treinamento, eles trenavam, por exemplo, 60 minutos, o Saraiva era o atleta que percorria a menor distância, era o atleta que fazia o menor esforço em número de sprints, e o atleta que tinha o menor, o menor número de aceleração. Aí eu peguei lá pra ele e mostrei isso pra ele. E junto com ele, era Diego e era Júlio, peguei e mostrei pra eles. Como é que vocês querem jogar de extrema? Como é que vocês querem? Vocês viram a final da Copa do Brasil? O D'Alessandro, mostrei, falei pra ele, o D'Alessandro jogando de ponta, o D'Alessandro, ele voltava pra marcar. Um jogador de quase 40 anos, jogador super consagrado. Hoje o futebol pede isso aí, né? Todo mundo passar da linha na bola, todo mundo ser comprometido com a marcação, e o Bruno tem muito disso. Só que hoje a gente não sabe dizer qual posição que o Bruno joga, se ele é lateral, se ele é um ala, se ele é um ponta, se ele é um meia. Essa semana dele foi muito legal, ele fazendo uma função parecida com o que o Marlon Freita fez. Aquele de corredor, de roubar bola e sair em velocidade. Ele fez muito bem essa função de treinamento. Então ele me dá o quê? Ele me dá uma opção de lateral, ele me dá uma opção de ponta, ele tá me dando hoje uma opção de meio. Então um jogador que eu não posso perder, tem que sempre manter no meu farol, sempre manter no meu radar. E pode ter certeza que se ele continuar tendo o mesmo rendimento que ele tá tendo nos treinamentos, eu não sou um cara preconceituoso. Vocês viram hoje, entrou o Dodô, que é o menino da base. Foi a primeira vez que ele entrou, muito pelo que ele fez. A gente pegou todos os jogos que ele fez da base, e eu pedi pro analista da base fazer um compilado e mostrar pra mim. Não só ele atacando, que com a bola ele é bom, mas ele marcando, ele ocupando o espaço. Então, esse atleta que você mencionou, que é o Bruno José, é um ótimo profissional, um excelente ser humano, um cara de grupo. E é um jogador que ele vai crescer muito com a gente aqui e vai voltar a ter oportunidade. Não sei se vai ser nesse jogo agora, não sei se vai ser no próximo, mas se ele continuar tendo essa sequência de treinamento, de bons treinamentos, ele vai ser um jogador muito útil pra gente na sequência. Ué, mas só uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer pra você. Você veio do Figueirense, Clube Empresa, teve problemas por lá. Botafogo vem sendo divulgado na mídia, também com problemas aí, alguma bloqueio de cotas. Eu queria saber como você lida isso com os jogadores, pra isso não afeta também dentro dos campos o seu trabalho. Posso pedir pra você me excluir fora dessa? Eu tenho, assim, ó. Eu tenho as pessoas que trabalham aqui no Botafogo, pessoas competentes. Eu não vou me meter nessa área política do clube. Eu fui contratado pra ser o treinador da equipe, me preocupar com questões técnicas e táticas. Agora, o que eu posso dizer pra você, que hoje o Botafogo é muito bem falado. Ele é muito bem falado. O que aconteceu no Figueirense, só mesmo quem conviveu lá pra aturar, quando os jogadores chegaram naquele ponto de fazer aquele manifesto lá, é porque chegou num ponto mesmo que tinha que fazer. Eu tava lá, eu tava vivenciando. Era uma questão caótica que tava acontecendo. Diferente do que eu vejo aqui no Botafogo. Diferente do que eu vejo aqui no Botafogo. Porque, volto a dizer, eu não sou muito ligado a essas questões políticas do clube, não. Então, tem pessoas mais competentes aqui que podem falar melhor por mim. Tá bom? Professor, parece que eu só tô te fazendo pergunta chata hoje. Não, tá tranquilo. Isso é legal pra caramba. Isso é legal pra caramba. Eu gosto demais. Gosto demais. Você acabou de se emocionar quando você falou da receptividade dos funcionários com você. E futebol tá histórico de vitórias, etc. Você se emocionou quando falou, pô, os funcionários me receberam. Você se sentiu hoje ameaçado? Você se emocionou agora há pouco? Por que você se emocionou? Você foi tranquilo? Vou te explicar. Vou te explicar. Vou te explicar por quê? Vou te explicar pra quê? Hoje faz um ano que meu pai faleceu. E nesse mundo do futebol, foi ele que me colocou. Ele que me levou pela primeira vez no campo. Nós somos Santa Catarina, torcedor de Flanópolis, torcedor de Figueirense. Então, se eu estou aqui hoje, eu levo muito ao meu pai. Meu pai foi um grande exemplo de vida, sabe? E ano passado, quando ele tava num momento difícil, eu tava trabalhando. E ele escondeu um pouquinho. Ele tava vivendo uma situação de doença. Ele me escondeu. E a minha mãe cobrava. Ele, não, deixa meu filho trabalhar. Deixa meu filho trabalhar. E ele me ensinou a dar os primeiros passos. E eu segurei a mão dele no último suspiro dele. Então, hoje fazia um ano que meu pai faleceu. Eu sou muito apegado à minha família. Muito apegado mesmo. Vocês dificilmente vão estar me vendo aqui em restaurante, saindo. Eu falo pros caras que eu tô aqui pra trabalhar. E dá o meu máximo pelo Botafogo. Eu sou um cara que me entrega muito assim. E eu gosto desse ambiente familiar. Esse ambiente familiar lembra a minha casa. Eu me sinto muito bem acolhido. Em nenhum momento eu me senti ameaçado. Em nenhum momento. Muito pelo contrário. Eu tive um apoio muito grande aqui do Gustavo, do Léo Franco, do Festúcio aqui. Sempre me dando apoio. Me dando um feedback positivo do que vem acontecendo. Me blindando do que vem acontecendo politicamente dentro do clube. E me dando força pra que eu siga em frente. Então, eu nunca me senti ameaçado. Porque é isso que eu sei fazer. Se vocês aqui me chamarem. Se você fizer alguma pergunta política, religiosa, que eu não vou saber falar. Eu vou me perder. Agora, quando o tema é futebol, eu, modesta parte, eu sei o que eu tô fazendo. Sou um cara que já fui vitoroso dessa competição. Nas outras vezes que eu não cheguei, eu sempre cheguei próximo. Sei da dureza da competição. E sei que a equipe vai passar por momentos de oscilação. E quando a equipe passa por momentos de oscilação, como nós passamos, é importante essa união de grupo. É importante o grupo estar blindado pra que não chegue nenhuma coisa externa e acabe atrapalhando o nosso ambiente. Mesmo sem esse jogo. Porque as pessoas falam que, ah, tu não sabe que tá sem tempo sem fazer um gol. Tu não sabe que quando voltou da Copa tá mal classificado. Eu sei de tudo, eu sei de tudo. Mas eu não posso estar sendo vítima e ficar me preso a isso. Porque senão eu vou ficar deprimido e não vou trabalhar com naturalidade. E aí o que acontece? Quando você vê as pessoas do clube chegando e não te olhando pra baixo aqui e te tratando bem. O que acontece? Essas pessoas acreditam em mim. Essas pessoas acreditam em mim. Essas pessoas me veem como líder que vai fazer com que o clube consiga os objetivos. Então é por isso que eu falei desse acolhimento. Em nenhum momento, em nenhum momento, eu tive alguma dúvida, alguma insegurança aqui no Botafogo. Muito pelo contrário. Me sinto muito bem aqui. Sinto muito bem aqui. Fui muito bem recebido em Ribeirão Preto. E pode ter certeza, vocês todos que estão aqui, o torcedor que tá me ouvindo, que não vai faltar comprometimento e não vai faltar vontade pra que a gente possa conseguir os objetivos do clube.